Oi pessoal, tá bem com vocês? Links aqui novamente, e seguinte, o vídeo de hoje é sobre personagens que são complicados de se jogar, tá bom? Então se o seu personagem tá aqui nessa lista, você provavelmente sabe que você tem que ter um esforço a mais pra conseguir jogar com ele do que com outros Legends. E considera se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, porque a gente tá na meta de 50 mil inscritos aqui no canal, beleza? E claro, entre no nosso servidor do Discord também, e se lembra que você pode ganhar uma análise de replay minha, tá bom? É só você se tornar membro no nível aluno do Links, aí embaixo no Seja Membro, você recebe uma análise minha em forma de vídeo, tá bom? É nóis, bora lá. Primeiro personagem que a gente tem aqui é o Jiro. Seguinte, o que acontece com o Jiro? O Jiro tem coisas interessantes nele, tá bom, gente? Só que o que quebra mais são duas coisas. Primeiro, os status, ele tem uma defesa bem baixa, o que faz com que em algumas matches você seja prejudicado com isso, tá bom? E você acaba morrendo muito cedo no meio da partida. Teu personagem com defesa baixa tem essa complicação, né? Só que o que acontece? As SIGs dele, que dá pra você fazer umas coisas legaizinhas até, elas normalmente tem muito Active Frame, tá ligado? Dá pro seu oponente reagir muito fácil. Dá pra ele punir muito tranquilamente. Então você tem muito Active Frame aqui demais pra caramba. Aqui também. E aqui também essa SIG é até fácil de punir, tá ligado? Quando o seu oponente carrega mais, você vê a SIG vendo, nossa, tranquilo desviar, tá ligado? Então ele tem esse lado de ter uma arma que é super interessante, que sempre tá boa de jogar, que é a espada, tá ligado? Só que você tem esse contra de ter SIGs que podem até conseguir dar um KO cedo, beleza? Se lembrem desse detalhe, você pode até conseguir um early KO. Só que o que acontece é que elas são SIGs que você precisa ser muito preciso pra conseguir utilizar elas, tá bom? Então você tem um nível de dificuldade um pouquinho mais complicado do que algumas outras SIGs. Você consegue ter, tipo, mais eficácia em outros personagens, tá ligado? E a mesma coisa quase pra foice dele, tá? A SIG tem muito Active Frame. Você demora, é fácil de conseguir punir. A Neutron SIG já é mais ou menos fácil de conseguir punir, tá ligado? Você vai, ou provavelmente, utilizar quando o seu oponente tá no alto. Então ele vai dar dodge nisso e talvez ele não te puna, tá ligado? Mas o brilho dele, quer dizer, tem que ter alguma coisa boa também, né? É a Down SIG. Essa Down SIG aqui, ela é boa, tá bom? Ela é muito boa. Ela consegue pegar muito bem ali na pontinha da edguarde. Ela tem alguns follow-ups interessantes com a foice, tá ligado? De você jogar o seu oponente e você pressionar ele dando essa SIG aqui. Só que, no geral, como ele é um personagem que tem status complicados, você vai se encontrar, às vezes, em uma situação de tipo, Pô, tô no último estoque já, tá ligado? Muito rápido. Aí você tenta suprir isso botando 1 de defesa, ele fica com 4 de ataque, entendeu? É complicado. Mas vamos pro próximo personagem. E o próximo que a gente tem aqui é o Magger. Magger, eu acho que todo mundo sabe que ele é um personagem mais complicadinho de jogar. Até porque os status dele realmente fazem ele ser um personagem que, assim, é muito específico, tá ligado? Caso você não saiba, ele tem 9 de defesa. Esse 9 de defesa faz com que seus outros status sejam um pouquinho mais baixos, tá ligado? Então, você não tem uma speed muito alta, você não tem uma destreza muito alta, você não tem um dano muito alto, tá ligado? Você fica na base da defesa, sabe? Você consegue tirar proveito disso, tá ligado? Só que não é a melhor coisa do mundo, tá ligado? Eu preferia que ele tivesse um de speed a mais e um de defesa a menos. Só que esse é o design do personagem, tá ligado? Ele tá assim em GG. A gente joga com ele do jeito que dá. O que acontece é que ele tem duas armas que são complicadinhas de jogar, tá? Great Sword, você tem que ter muita noção do que você tá fazendo, tá ligado? Pra conseguir tirar proveito da arma. Não é qualquer um que consegue jogar com ela. Ele tem SIGs na Great Sword que não são tão boas assim, tá ligado? Elas são SIGs que você consegue prever e tal. E você... Principalmente essa Neutro SIG aqui, tá ligado? Que é mais uma SIG pra você voltar pro stage, basicamente, tá ligado? Ela não tem muita utilidade ao stage assim da maneira que eu tô, sabe? No geral, a Great Sword dele, como ela não é rápida em praticamente nada, sabe? Você tem aí uma certa dificuldadezinha, às vezes, até pra finalizar, entendeu? Aí você vai o quê? Você troca pra outra arma pra você finalizar com Downlight Side Air, entendeu? Você tem essa possibilidade. Só que o que acontece? O Hammer não é uma arma muito fácil de se jogar também, tá? E as SIGs dele não são simples também de se usar. A Side SIG, ela é bem lentinha, tá bom? Então, você não vai conseguir tirar um proveito muito grande dela, né? É claro que você consegue fazer isso daqui e, às vezes, casualmente, acertar o seu oponente que tá lá perto da Blast Zone, tá ligado? Só que, assim, coisas muito específicas e em tempos muito específicos, tá ligado? Não é sempre que você vai conseguir fazer isso. Então, não é muito consistente, entendeu? A Neutro SIG também é uma SIG que você fica um tempão ali parado, tá ligado? Então, ela não é uma SIG pra você ficar spamando, nem nada do tipo, sabe? E a Down SIG, eu acho que é a melhor SIG dele, sabe? Você consegue tirar um proveito muito bom disso daqui, é interessante. Só que, ainda assim, eu acho que é uma SIG previsível, tá ligado? Então, ele se torna um personagem complicado de se utilizar. Eu acho que a pessoa que utilizar bem ele pode fazer um estrago, acho, tá? Só que eu acho que a pessoa vai ter que ter muito esforço pra conseguir fazer esse estrago. Outro personagem que você tem que fazer muito esforço também é a Linfei, porque ela tem pouquíssimo dano, tá? Ela só tem 3 de ataque. Aí você tá jogando com outro personagem. Imagina, pega o Magger da vida, que caiu aqui no aleatório, né? Você pega e você vai ter que fazer um esforço gigantesco pra você conseguir farmar dano e ainda pra conseguir finalizar. Porque o que acontece? De rápido, a Linfei tem de SIG isso daqui, que tem esse primeiro framezinho aqui, que é rápido, tá? Essa primeira hitbox. E você tem de interessante também isso daqui, que pode finalizar muito bem, tá? Só que o que acontece é que você tem que se esforçar bastante nas leituras. Você tem que pegar... Você vai estar com o Catar, que já é uma arma que não tem muito dano, tá ligado? E você vai ter que se esforçar bastante porque você tem só 3 de defesa. É tipo jogar de Lúcia. Você consegue finalizar com as SIGs dela, com a Side, com a Neutro e com a Down SIG aqui. Só que ainda assim, pra chegar nesse ponto, até essas SIGs finalizarem, tá? Porque elas não são SIGs com muita force. Ainda assim, você vai ter que ter um trabalho gigantesco pra chegar naquela margem de dano que vai fazer valer a pena as SIGs, tá ligado? Mesmo basicamente vale pro canhão, tá? A questão é que você tem essa Neutro SIG, que ela consegue ser... Eu acho que o maior brilho da Linfei, porque esse ataque ele sai muito rápido e ele se recupera muito rápido. Então é um ataque, tipo, que pode dar muito trabalho pro oponente no meio da partida, tá bom? Então olha só como eu me recupero rápido. É muito rápido isso daqui, tá ligado? Então o que acontece? Com o canhão, você tem as possibilidades de fazer muita string doida com ela, tá bom? Ela é uma personagem que tem aí bastante destreza pra você tentar compensar esses dois fatores de não ter dano e de ter SIGs que não finalizam muito cedo, né? E o que acontece? Você tem outras duas SIGs que são talvez um pouco mais específicas, principalmente a Side SIG. Não é a todo momento que você vai querer utilizar ela. A Down SIG que é mais específica na Edge Guard, né? Que você pode fazer aqui pro seu oponente não subir. Você pode conseguir um early KO com ela. Você tem essa possibilidade. Só que ainda assim, são SIGs que se o oponente tiver com pouquíssimo dano, não vão ser efetivas, tá ligado? Ela vai ser efetiva pra dar dano, óbvio. O dano vai estar ali. Só que ela não vai ser efetiva pra você conseguir finalizar, tá ligado? O oponente vai ter que sim, tá num dano um pouco mais alto. Mas é isso agora pro próximo personagem. E agora a gente tem aí o Miko, que é uma personagem super interessante. Tem uma das mecânicas mais únicas do Brawlhalla, tá bom? Que no caso seriam as SIGs de armadilha ou trap signatures, né? Fale como você preferir. Que são essas SIGs que ficam no mapa. E que quando você acerta elas, elas não matam o seu oponente. Não tem uma força gigantesca nem nada do tipo. Elas são setups, tá ligado? Pra você bater no seu oponente e conseguir fazer algo logo em seguida, né? Você tem duas SIGs que são assim, que é a de arco e essa de martelo. Só que a de martelo eu acho que ela ainda consegue ser melhor que a de arco, tá bom, gente? Ela é uma personagem que não tem muito dano. Então você vai ter que farmar ali um pouquinho pra conseguir finalizar com ela. Só que acontece, ela tem coisas interessantes de se fazer. Que no caso, tentar jogar o seu oponente pra fora. E tentar dar um early KO dessa maneira, tá ligado? Pegar o oponente de surpresa, porque essa SIG é bem rápida e vai longe. Você tem a neutral SIG pra jogar o seu oponente pra baixo, né? Quando você tá aqui com ele na headguard e tal. E a down SIG, dá pra você spamar bastante ela, tá bom? Se você já virou o Kaina jogando de unico, você sabe que ela pode ser um pé no saco pra caramba. E o arco dela, o que acontece? Ela não tem SIGs que, assim, você pode ficar usando no meio da partida, tá bom? São SIGs que não são difíceis de punir. São SIGs que faz com que você seja a própria hitbox, basicamente. E o que acontece é que elas podem bater de frente muito fácil contra outros ataques e perder, tá bom? Então, o oponente dá um neutral light, um armed ali, às vezes, é capaz de cancelar essa SIG, tá ligado? Então, tem esse fator. Pra você conseguir tirar proveito dessas duas SIGs, né? Que é a neutral e a side. Você tem que saber jogar muito bem de um mico, tá? Saber quando você pode fazer isso daqui ou quando seu oponente vai pular pra você utilizar a neutral, tá bom? Porque a Down SIG, apesar dela ter sido bufada uns patches atrás, ela ainda assim é uma SIG que dá pra você conseguir lidar melhor que a Down SIG de Hammer, tá bom? E agora vamos pro nosso último personagem, que talvez alguns de vocês já saibam o que é. E claro, tinha que ser a Nyx. O que acontece com a Nyx? Talvez, não sei se você tá surpreso. Talvez sim, talvez não. Mas o que é difícil nela são as armas. A combinação de armas dela faz com que ela seja um personagem complicado de se utilizar e tirar proveito, tá bom? Você tem que ser muito bom com ambas as armas pra conseguir fazer a Nyx se destacar. Então vocês podem ver que no competitivo é muito raro surgir uma Nyx que esteja em alto level, tá ligado? É muito raro porque é muito difícil tirar proveito com ela. Isso não significa que a personagem é ruim, tá bom? A personagem é sim muito boa, tem muita coisa interessante. A SIG dela consegue finalizar muito bem. A SIG consegue pegar a Dodge de uma maneira muito boa. A Neutron SIG consegue pressionar seu oponente no aéreo muito bem. Já se falando da Blaster, ela é menos óbvia, né, do que a Foi, se acredito eu. Então você tem que ter um trabalhinho ali de conseguir driblar melhor a movimentação do seu oponente, né, pra conseguir utilizar elas. Mas eu ainda acho, assim, as SIGs dela de Blaster muito boas, principalmente essa daqui. Gente, isso daqui é um range muito bom, tá? Ali no chão e que vai bem altinho até. Então pode parecer às vezes que não vai acertar e acerta. E eu acho que essa SIG aqui ainda tem muito a se mostrar, tá ligado? A questão é que mal tem pro player jogando de Nyx, sabe? E a Blaster, ela tem aquela questão dela ser uma arma difícil por si só de se jogar, igual a Foice, né? Você tem que ter um trabalhinho a mais pra acertar os ataques. Você não pode, ó, simplesmente sair atacando e tal, tá ligado? É uma arma que tem uma mecânica diferente, né? Você não acerta na área da arma em si, né? Você acerta na explosão que fica mais pra frente. E a Foice, ela tem toda aquela questão dela ser uma arma que não tem quase true combos. Você tem que trabalhar muito bem as strings pra você conseguir tirar proveito. Então é um personagem que junta essas duas coisas e ela se torna um personagem complicado de se jogar, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do Top 5. Deixem seu Top 5 nos comentários também, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend